É um número muito alto e esses números só foram possíveis depois que foi feita uma testagem em massa lá no presídio. O diretor da unidade prisional disse que essa testagem em massa apontou que 30% dos infectados foram 550 presos testados com exame RT-PCR, dos quais 188 tiveram resultado positivo. Com isso, os diagnosticados, os que deram positivo, foram isolados dos outros presos, mas o diretor do presídio, Wellington Carijó, disse que está tudo sob controle, porque segundo ele, 80% desses presos que deram positivo já se curaram, não estão mais com a Covid. Apenas um preso foi levado para a unidade hospitalar, mas esse já saiu do hospital, está também tudo tranquilo. Ele insistiu em dizer, inclusive, que todos esses presos foram separados dos demais, mas é realmente uma quantidade que chama muita atenção. De 550 presos, depois dessa testagem em massa, 188 apresentaram o teste positivo para a Covid-19.